O dia que o médico descobriu o monstro de Estapalapa. Psicólogo especialista estuda um cérebro de serial killer há décadas. Esta aventura investigativa nasce um interesse em saber o que motiva cometer os crimes mais idiotos. Muitos deles sofrem transtornos mentais e doenças que possivelmente explicam seus comportamentos. Mas isso nos leva a uma nova questão moral. Um assassino com problemas mentais está em uma posição a ser julgado. Você atribui? Há 18 anos, Jorge Antônio Niestra Sala, mais conhecido como o monstro de Estapalapa, tecia uma história de terror devido ao seu avalançador desequilíbrio mental e foi condenado a 241 anos de prisão por dois homicídios dolosos. Sequestro, violência familiar, exploração do trabalho e corrupção de menores. Mas quem é Jorge Antônio Niestra Sala e dedicava a conduzir um táxi? Só que dinheiro não dava para sobreviver. Então, ele trabalhou como segurança em uma loja de móveis, que lá conheceu Clara Tapia Herrera, com quem teve uma relação sentimental. Mais tarde, em janeiro de 2005, o casal decidiu compartilhar uma vida juntos. Então, Jorge foi morar com a mulher, que morava no consultório da escola primária Manuel Cetelo, localizada em Estapalapa, cidade do México. Clara não estava sozinha, tinha duas filhas, Gabriela, Rebeca e o pequeno Ricardo. Diante dessa circunstância, Jorge Antônio aceitou formar uma família ao seu lado. O cotidiano Jorge Antônio revelava um comportamento inquieto. Para começar, ele propôs à esposa que, por seu suposto conhecimento de contabilidade, a partir de então, controlaria os rendimentos da família e, então, seu jeito de falar, seus dons, ajudar a ganhar confiança das crianças. Aos poucos, ao longo dos meses, Jorge mostrou o seu lado mais violento. Ataques verbais entornaram-se frequentes. Até a noite, dia 25 de março de 2005, Clara descobriu Jorge abusando S-E-X-O-A-L-M-E-N-T-E de sua filha Rebeca. Bom, voltando ao assunto, quando o Jorge fez algo com a filha de Rebeca, na época, ela tinha 12 anos de idade. Do outro lado da sala de Gabriela, que, de 15 anos, sou o sábado. O medo paralisou Clara e nada poderia fazer o que o pesadelo atingiu níveis inimagináveis. As duas meninas foram privadas de liberdade dentro de sua própria casa, diante do olhar inédito que lhe deu a vida. Dias após dia, entre quatro paredes, dentro de uma sala, eles interagiam entre si para satisfazer o sujeito que, meses atrás, havia concebido como pai o resultado dessas relações incestuosas e nasceram cinco bebês. Lá fora, ninguém imaginava o que se desenrolava naquela salinha. Enquanto isso, o argumento de Jorge Antônio para impedir que as meninas saíssem para a rua, que todas as mulheres eram loucas. Clara nunca concordou do condicionamento que seu parceiro havia feito. No entanto, ele ficou em silêncio e cedeu aos seus pedidos obscuros. E no final, a verdade sai. Por meio dessas ameaças e engano, Jorge seduziu a Rebeca e Gabriela e convenceu a mãe de ambas as meninas a participar dos A-T-O-S-S-E-X-O-A-I-S subsequente da mesma maneira. E suma, quando aconteciam essas reuniões, Ricardo, a caçula da casa, era obrigado a assistir. No entanto, enquanto suas irmãs estavam em cativeiro, Ricardo foi obrigado a trabalhar, recolhendo papelão, vendendo chiclete. O dinheiro que arregadou foi entregue à Iniesta Sala. A ação, após o qual recebeu punições do ex, desde que Jorge assumiu o controle em casa, o menor vivia numa caixa de caixa com plástico, mantas que não lhe era permitido o acesso ao interior da casa. Logo, as suspeitas de que estava acontecendo dentro do campus chegaram aos pais e autoridades, mas novamente absolutamente nada aconteceu. Em vez disso, Clara e seu filho Jorge deixaram a desdependência da escola e foram morar na casa de sua mãe, no mesmo bairro em Estapalapa. Assim que chegaram a este novo espaço, Jorge afastou Clara das cílias, começando assim, a pior antipatia que durou cinco anos. Uma tarde, Rebeca aproveitou que havia uma janela aberta em seu quarto e imediatamente procurou ajuda. E por trás dessa ação, Jorge entrou vendo que a jovem havia desafiado suas ordens. Ele acolpiou com força, com um tubo na cabeça, até que ela ficasse sem vida. Ele tentou reanimá-la sem desespero. Em desespero, ela colocou Ashley três meses em seu peito, mas morreu sufocada. Após a morte dupla, um monstro de Estapalapa enterrou os dois corpos debaixo da cama onde dormiam. Gabriela e os outros menores. O cheiro era fétido e era insuportável, tanto que o Iniesta Sala pediu-se ao irmão que ajudasse a retirar os corpos. E foi assim que os restos humanos foram despejados na rodovia do México-Puebla. E com o passar dos dias, as autoridades registraram esse fato, abrindo-a em uma investigação preliminar. Foi só em 2011 que Clara Tápia criou coragem e denunciou Jorge por violência doméstica. Claro, não só Jorge Antônio e Iniesta Sala foi preso. Sua mãe, seus irmãos e Clara tiveram o mesmo destino. Clara, vítima ou culpada? Clara é originária do município de Schauter, Puebla. Ela cresceu em uma família humilde, sob o qual desenvolveu uma infância cheia de memórias de isenta. Desde pequena, envolvida em um episódio de violência, esses acontecimentos marcaram sua adolescência, a ponto de considerar normais atos de abuso sexuais contra ele. Ela estudou enfermagem, mas não concluiu a formação profissional quando se envolveu em uma relação sentimental que afastou dos corredores do hospital. Pois, logo, nasceria sua primeira filha, Gabriela. Mais tarde, teve uma segunda tentativa fracassada de amor ao se casar com um homem alcoólatra, com quem teve Rebeca e Ricardo. Por mais de 11 anos, a mulher suportou várias humilhações. Em seguida, seu terceiro parceiro foi Jorge Antônio Iniesta, que foi a ponta do iceberg. Por mais de 3 anos, Lara Tápia Guerreira foi acusada pelas autoridades da capital, pela mídia e pela sociedade em geral de ser má mãe, de não proteger seus filhos dos maus tratos que foram submetidos. Em 13 de outubro de 2014, uma decisão judicial determinou que ela foi apenas uma vítima de violência. Quando Jorge Antônio foi apelidado de O Monstro de Estapalapa, foi apresentado à mídia. E ele apenas zumbou. Sua expressão era de alegria e zumbaria desde Deden, de sua façanha bem conseguida, pois agora os refletores e o mundo aos seus pés. Então ele agiu como um ato de desafio, afirmando, eu não poderia me considerar louco, cínico, talvez sim. Alguns especialistas confirmaram que nem todos os assassinos nem sérios têm uma doença mental diagnosticada. Além disso, sustento que a infância e a adolescência são duas faces fundamentais da vida e do todo psicopata. Não há dúvida que o comportamento humano às vezes pode impactar um país inteiro e destruir a vida das pessoas inocentes. Bom, esse foi o caso de hoje. O que você achou do caso? Com certeza, esse foi mais um caso de cárcere privado, o caso do Monstro Estapalapa. Esse não foi a primeira vez um caso que eu comentei sobre o caso de cárcere privado, bem comparado com o caso do do monstro, o pai monstro, lá da Suíça, que é o caso do o caso de Joseph Fritz, que acabou prendendo sua filha durante 24 anos, com quem acabou tendo filhos, netos com ela. Bom, esse foi o caso de hoje. Comente, compartilhe, assine o canal e dê um joinha. Ajude o canal a chegar ao meu inscrito e faça o meu canal atingir e para poder monetizar. Até! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.